Calcói, eu gostei de calcói, só sinto pros calcói, meu vício é calcói Que te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Calcói, eu gostei de calcói, só sinto pros calcói, meu vício é calcói Que te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Calcói, Félix, Calcói Desde pequena, quando alguém perguntava o sonho dela, ela respondia E eu de bater fervé, ela respondia Calcói, eu gostei de calcói, só sinto pros calcói, meu vício é calcói Que te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Calcói, eu gostei de calcói, só sinto pros calcói, meu vício é calcói Que te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Calcói Calcói